Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez a gente vai visitar Jequié e falar um pouco dessa cidade que não para de crescer. Vou dar uma passada na Catedral de Santo Otônio de Pádua, dar uma espiada na Ponte Teodoro Sampaio, que faz a ligação do centro da cidade com o bairro Mandacaru. Vamos ver a finalização das obras da loja do Atacarejo e lembrando que tem concorrente de peso para o Atacarejo aqui em Jequié. Vou fazer o registro rápido no andamento das obras de requalificação da Praça Rui Barbosa. Portanto, peço que tenha um pouco de paciência para não pular o vídeo nem mudar de canal, que a gente vai desmulhar tudo isso e muito mais nessa documentação rápida aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que eu falo de arquitetura e construções em cidades do interior desse planeta chamado Bahia. É esse território onde eu moro e sou extremamente apaixonado. Ai Maria, bota a paixão nisso. Se você já puder deixar o vosso like, capricha com força que é pra gente não perder tempo e ir direto ao assunto. Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo de hoje começa no sudoeste da Bahia, mais precisamente na cidade de Jequié, que fica a 365 quilômetros distante de Salvador, que é a nossa capital. E é daqui da Catedral de Santo Antônio de Pádua que vamos começar nosso passeio. Esse templo religioso em formato gótico que fica na parte central da cidade. Lembrando que Santo Antônio é padroeiro da cidade de Jequié. Esse município é cercado por morros e tem uma área territorial de 2.969 quilômetros quadrados. São terras que foram desmembradas do município de Maracás. Sua população é de 158.813 habitantes, segundo informações do IBGE. Outro fato interessante é que a cidade de Jequié é dividida pelo Rio de Contas. Esse rio que aparentemente parece ser manso e inofensivo, mas não se engane com o poder da natureza. Esse manancial já foi responsável pela destruição de boa parte da cidade no ano de 1914, devido a grande enchente. Apesar das águas turvas do Rio de Contas separar a cidade ao meio, tem vários acessos para os dois lados da cidade. Como, por exemplo, a ponte Teodoro Sampaio. Essa construção é o elo de ligação do bairro de Mandacaru para o outro lado da cidade. Essa ponte foi inaugurada pelo governo da Bahia em fevereiro de 2000. Inicialmente, a ponte só tinha duas pistas. Em 2002, a ponte foi duplicada e agora conta com quatro pistas. E recentemente, foi entregue também obras de recuperação estrutural da ponte. E para isso foi investido 1.874.256 reais e 64 centavos. E a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé, foi quem esteve à frente do serviço. Nessa ponte, o movimento de carro e moto é constante. É gente que passa por aqui, viu? Deixa eu dar uma volta para vocês terem uma noção desse processo. E sem contar que estou no meio da tarde. No horário de pico, a coisa complica. Agora, deixa mudar de local para mostrar um outro fato curioso. O que é que esses homens estão fazendo embaixo dessa ponte? Ah, já entendi. Eles estão na labuta de reparos dessa ponte sobre o rio Jequiezinho. Outro rio que corta a cidade. Embora os moradores não costumam considerar esse imanecial como um rio. Porque ele é basicamente formado por esgotos. Já sabe, né? Mais uma realidade triste que nossos rios enfrentam. E bem próximo à ponte do Mandacaru, como popularmente é conhecido esse local, é que está sendo construído mais uma loja da rede de supermercados Atacarejo. E que já está prestes a inaugurar. A loja já tem fachada com letreiro e tudo. Agora, o povo está mandando ver nos arremates finais. Aproveita a oportunidade para mandar um abraço a todos os operários que trabalham nessa empreitada. Sempre gosto de valorizar quem sua camisa de verdade. Mas a pressa para a entrega da obra tem um motivo. É que o Atacarejo quer entrar na briga do varejo aqui na cidade. E não pense que ele vai nadar de braçada com os consumidores de Jequiez. Aqui tem um concorrente de peso. Essa enorme bandeira brasileira nesse mastro, você já desconfia de quem se trata, né? Pois é nada mais, nada menos que o açaí atacadista. A loja do açaí já está em operação e com atendimento com os clientes. E quando o Atacarejo abrir as portas, a briga será é boa. Isso aí é briga de gigantes, viu amigo? E que vença o que ofereceu melhores condições para o povo de Jequiez. E próximo à loja do Atacarejo, é que está sendo erguida essa imensa estrutura pré-moldada, onde será mais uma loja. Esse tipo de construção evolui muito rápido mesmo. E continuando o nosso passeio pela cidade de Jequiez, deixa eu aproveitar para fazer uma órbita nessa torre. Eu queria dizer uma coisa bem simples. Tenho visto esse modelo de torre em várias cidades aqui da Bahia. E não é que eu seja nenhum fã de torres, mas em matéria de beleza, esse monumento aí passou foi longe. Misericórdia, esse negócio parece um tarugo brotando da terra. E também parece uma chaminé. Mas esse troço é feio que dói. Na cidade onde eu nasci, também tem um monumento desse aí. Mas vocês que acompanham o meu canal, o que acham desse tipo de torre? Comenta, fale a verdade. Se você já viu esse tarugo em outra cidade, diz a cidade e aproveita e deixa o like no vídeo, né jovem? Mas fala a verdade, esse cavalo do cão bota é pocando aqui nas imagens. Aproveito para fazer um registro no serviço de requalificação da Praça Rui Barbosa, uma obra que está sendo tocada pela Prefeitura do Município. Como não tem placa de publicidade, vou só registrar a obra sem dar maiores detalhes. Até porque eu não tenho essas informações. Mas está aí a galera apanhando quente no trabalho para dar conta do serviço. E apanhando quente mesmo, porque aqui é quente de verdade. Só para vocês terem uma ideia, GQE leva o apelido carinhoso de Cidade Sol. E para falar a verdade, em GQE tem um sol para cada cidadão. Ai, Maria, pense no calor. Esse aqui é mais um vídeo feito durante as minhas correrias na labuta com fotografia, onde faço questão de documentar um pouco das cidades por onde eu passo. Como é o caso de GQE, essa linda cidade que não para de crescer, nesse planeta chamado Bahia. Se você ainda não me conhece, dê uma espiada aí no meu Instagram. Me segue e vem curtir as minhas publicações. E meu nome é Joa Souza, sou um fotógrafo que desbrava esse planeta produzindo imagens. E também costumo contar histórias através das imagens que eu mesmo faço. E são histórias como essa da nossa GQE. E também dessa bela Catedral de Santo Antônio de Pádua. E por aqui eu concluo a minha documentação de passagem por GQE nesse planeta chamado Bahia. E por isso eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias, baseadas nas imagens que eu mesmo faço. Se Santo Antônio quiser. E Deus também. A gente se vê no próximo vídeo. E veja também uma documentação sobre as obras de contenção de encostas na cidade de Salvador. E espia como estão os andamentos de melhorias do sistema viário da região da rótula do abacaxi nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!